1.600 pessoas conectadas num domingo à noite, bom, isso é bom, vamos ganhando aqui do fantástico. Olha, na verdade, eu acho que o Safatle tem uma reflexão, Aline, que é muito boa, que ele diz o seguinte, a ditadura no Brasil, a gente sabe que não foi só no Brasil que nós tivemos ditadura, a América Latina inteira viveu um período muito tenso, viveu um período muito violento de Estado, de violência de Estado, de terror de Estado, mas a ditadura brasileira, ela, segundo o Safatle, ela foi uma das mais violentas de toda a América Latina, não pelos seus números, não pelo número de desaparecidos, não pelo número de mortos, mas que foi a ditadura que mais deixou entulhos no período seguinte, né, nós, evidentemente, não fizemos, seja pela lei da anistia do final da década de 70, seja pelos modelos que se seguiram ao período de abertura política, nós não fizemos a transição para o regime democrático em diversos setores do Estado brasileiro, principalmente na área da segurança pública. Então, para pegar só esse setor, poderíamos trabalhar com outros, mas só nesse setor, você, evidente, você não tem acesso, né, daí a Comissão da Verdade ser tão importante hoje, que qualquer povo tem direito à sua história, qualquer povo tem direito à sua memória, e quando a gente não tem, quando a gente tem rompido o direito da nossa memória, a gente não avança no processo de construção de democracia, né, porque a gente convive com os nossos entulhos autoritários, e quando a gente olha para a segurança é exatamente isso. Por exemplo, a gente convive com a tortura, a tortura que foi um instrumento de governo, a tortura que foi um instrumento de Estado, a tortura que foi uma das coisas mais perversas que um poder autoritário pode fazer sobre uma pessoa, porque a tortura faz você ser inimiga do seu corpo, né, como está tão, de forma tão contundente, tão bem escrito no livro do Cid Benjamin, Graças à La Vida, né, que eu terminei de ler agora, e é um livro que eu recomendo, belíssimo, né, o Cid, enfim, tem uma história muito, muito interessante, e uma escrita muito singular, e ele narra isso contando casos, citando várias outras pessoas que já tinham feito essa reflexão, mas é, como o próprio Pelegrino, mas é muito, é isso, né, a tortura faz você ser inimiga do seu corpo, a tortura faz você ter aquilo que você tem de mais íntimo, que é o seu corpo, um inimigo seu, porque a tortura pode te fazer te trair, através da dor, através do seu corpo, valores que não vão cicatrizar, então uma das coisas mais perversas que foi um instrumento do Estado, e existe até hoje, nesse momento, nesse tempo da Tuitican aqui, tem alguém sendo torturado no Brasil, nesse período, exatamente agora, tem alguém sendo torturado no Brasil, nos porões do Estado, nos porões que a ditadura nos deixou, que a gente não conseguiu iluminar, que a gente não conseguiu levar qualquer luz, né, então, essa é uma herança, a herança da tortura, a herança da nossa polícia militar, né, a herança dos autos de resistência, a herança do número de desaparecidos, que hoje é maior do que o período da ditadura, o Brasil é o único país, o único país que viveu a ditadura, e que no seu tempo, sequente à ditadura, o número de desaparecidos não só se mantém, como aumentou, nenhum outro país, isso tem a ver com o processo de não abertura política, política, então, o debate sobre os 50 anos do golpe, ele não é um debate só histórico, ele não é um debate só olhando para trás, ele é um debate que tem que apontar para os tripais desafios que a gente tem hoje, e isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem, e eu acho que esse debate tem que ser feito com muita intensidade, buscando as transformações que a gente ainda não completou. Obrigado. Obrigado. Obrigado.